Eu não tô batidinho, relacionamento sério Porque já tô vindo de um bem complicado Se não se de amar por enquanto eu não quero E o coração anda tão machucado Mas isso não quer dizer que a gente não fique Em uma panada no fim de semana Depois de um beijo, uma tosse e um risco A gente se pega e a carabe na cama É porque quando a gente quebra a cara no amor Fica tão assustado com a dor Feita de mal ferido e com medo Por isso, quem tinha entendido Não é que eu não queira você Só estudando o tempo que é pra não errar outra vez Não quero outra pessoa pra fazer o que ela me ferir Entenda Por enquanto, vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontra pra depois da mar Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto, vamos ficar quietos Em cima do mundo Quem pega e vai dizer nosso futuro E vai ser pra sempre eu sou passageiro Vai pegar Isso é horrível Forró do afeto Só na pegada Só na pegada Vai, vai Pra sala do toque e fecha Eu tô até o Neutro Mariseira Cuida, né? Para que a nós Cuida que a nós Eu não tô afim de refusão na mente do cérebro Porque já tô vindo de um bem complicado Se você te amar por enquanto, eu não quero Meu coração anda tão machucado Mas isso quer dizer que a gente não fica Nenhuma palavra no fim de semana Depois de uns beijos, uma tosa e um risco A gente se pega e acaba na cama É porque quando a gente quebra a cara O amor Fica tão assustado com a dor Anima o ferido e com medo Por isso, tem de entender Não é que eu não queira você Oh, estudando o tempo Que é pra não errar outra vez Não quero outra pessoa Pra fazer o que ela me fez Entenda Por enquanto Vamos deixar tudo no rei que tá A gente se encontra Até por dar mar Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto Vamos ficar quietos Em cima do mundo Não tem fé Quem vai dizer nosso futuro Que vai ser pra sempre Eu sou o passageiro Por enquanto Vamos deixar tudo no rei que tá A gente se encontra Até por dar mar Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto Por enquanto Vamos ficar quietos Em cima do mundo Não tem fé Quem vai dizer nosso futuro Que vai ser pra sempre Eu sou o passageiro Vai, porrazão Em nome de Florete é Ventos Porrazão só na pegada Ouvimos no forró do AP Pega Ué Para que agora eu pedi Doutor Feitosa Até mais uma Vai, menino Vai, vai, vai Vai, vai, vai Alô meu parceiro Sem você não me verei Volte logo Não suporto Essa distância de você Sem você não viverei Todo amor desse mundo Pra você eu entrei Por isso peço que escreva Uma carta por favor Meu coração está pedindo Volte logo Meu amor Sem você não me verei Todo amor desse mundo Pra você eu me entreguei Poxa, Vitor Sou na pegada Vai, vai, vai Sou na pegada Sou na pegada Por isso peço que escreva Uma carta por favor Meu coração está pedindo Contendo Volte logo Volte logo Meu amor Sem você não viverei Todo amor deste mundo Pra você eu me entreguei Só pra você eu me entreguei Só pra você eu me entreguei Só na pegada Um abraço aí pro Fran Ferreira Da UFM Mercadoria Cuida da pegada Cuida da pegada Só na pegada Só na pegada Não dá CDZ e Paulinho, CDZ gravando tudo Olha que eu ainda vou ver você pedindo pra voltar Eu ainda vou ver você com saudade de chorar Eu ainda vou ver você pedindo pra voltar Eu ainda vou ver você com saudade de chorar Eu ainda vou ver você com saudade de chorar Eu ainda vou ver você com saudade de chorar Eu ainda vou ver você com saudade de chorar Eu ainda vou ver você com saudade de chorar Eu ainda vou ver você com saudade de chorar Eu ainda vou ver você com saudade de chorar Eu ainda vou ver você com saudade de chorar Eu ainda vou ver você com saudade de chorar Fazer maluco que tá na tala pra me ver Pode ficar doidinha, mas não volto pra você Doidinha, doidinha, doidinha Pode ficar doidinha, mas não volto pra você Doidinha, doidinha, doidinha Pode ficar doidinha, mas não volto pra você Vai, Rafaelzinho Isso, garoto Só na pegada, só na pegada Forró do Apê, se é um filme Para Daniel Gordinha, carne, DRF, carnes Forrózão Olha que eu ainda vou ver você pedindo pra voltar Eu ainda vou ver você com saudade chorar Guerido um maconchego Eu abraço meu pé do time se humilhando E me bater na parte do meu coração Eu ainda vou ver você pedindo pra voltar Ainda vou ver você com saudade chorar Guerido um maconchego Eu abraço meu pé do time se humilhando Nem venho bater na porta do meu coração Querendo provar que teu orgulho acabou Que tá sofrendo, tá carente de amor Mas maluco tá na tara pra me ver Pode ficar no dia, mas não volto pra você Mas em maluco tá na tara pra me ver Pode ficar no dia, mas não volto pra você Doidinho, doidinho, doidinho Pode ficar no dia, mas não volto pra você Doidinho, doidinho, doidinho Pode ficar no dia, mas não volto pra você Puxa samarronho, rei de cara aí Só na pegada, vai Esse é o vivo do forró do apê Olha a farinha, saca a gente, bora alisar já Trava aí, tanta acidez Bota mais uma na pegada Vai, vai, só na pegada, só na pegada Cuida na pegada Ô, porrazão, sucesso só na pegada, ouvir Só na pegada Só na pegada, vai, vai Olha, parece que eu tô vendo uma tuba caralho e choro Olha, parece que eu tô vendo uma tuba caralho e choro Olha, parece que eu tô vendo uma tuba caralho e choro Faz tudo errado e eu não posso Com a mulher, uma pegada louca, vou me acostumar Pega da academia, do shopping passear Passar o meu dinheiro e leva o tempo pra me enganar Parece que eu tô vendo uma tuba caralho e choro Quando ele se acabou, nosso amor, parece que eu tô vendo uma tuba caralho e choro Quando ele se acabou, nosso amor, invento uma história bonita Você não é uma tristeza, menos que eu acredito em tudo que ela diz Acho que eu sou um pouco, fazer o que ela quer Não acredito mais que eu tô vendo uma tuba caralho e choro Quando ele se acabou, nosso amor, parece que eu tô vendo uma tuba caralho e choro Quando ele se acabou, nosso amor, olha, parece que eu tô vendo uma tuba caralho e choro Quando ele se acabou, nosso amor, parece que eu tô vendo uma tuba caralho e choro Quando ele se acabou, nosso amor, vai, vai, vai Só na pegada, só na pegada Para Daniel Gorgê da carne, cuida aí garoto Para Vânia Farias, para pegar Olha o rei parceiro e da saco achando, cuida aí Mercade aí, só na palaça Olha, parece que eu tô vendo a tua cara de choro Quando ele seca, botas namoro Parece que eu tô vendo a tua cara de choro Quando ele seca, botas namoro Olha, parece que eu tô vendo a tua cara de choro Quando ele seca, botas namoro Parece que eu tô vendo a tua cara de choro Quando ele seca, botas namoro Faz o derrame eu não posso controlar Com uma mulher moderna nunca vou me acostumar Pega na academia, já me passei Gastaram meu dinheiro, né, porque pra enganar Parece que eu tô vendo a tua cara de choro Quando ele seca, botas namoro Parece que eu tô vendo a tua cara de choro Valerty, secador, tá, amor, inventou uma história bonita E tsena uma trita, fez que eu acredito em todo o que ela tira Acho que eu sou bom, fazer o que ela quer Não acredito mais do papo dessa mulher Parece que eu tô vendo a tua cara de choro Valerty, secador, tá, amor Parece que eu tô vendo a tua cara de choro Valerty, secador, tá, amor Olha, parece que eu tô vendo a tua cara de choro V czador, tá, amor Parece que eu tô vendo a tua cara de choro Quando ele se acabou, nosso amor Grava aí, cantante Cerveza Para Paulinho Cerveza, galera O vivo, o forró do apelo É só na pegada, vai O Silvão Mercadinha Cuida na pegada Para que ela olhe a brilhice A manifestação de a padrona Para Gilão de fio de ouro Através o mal no forró Vai, 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 vai Só na pegada, só na pegada Cuida no forró É, segunda-feira é sempre complicado Na sua casa, no caminho, no trabalho Sempre que eu passo para e lembro de você Mas a semana inteira, e não tem repenteira Eu não saio de casa esperando você me ligar Eu vou sabendo que não Mas que não vai voltar Mas a semana passou BFDS chegou BFDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber Vou beber Vou beber BFDS esquecer Vou fudir BFDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber Vou beber Vou beber Vou beber Feliz dia E não solteiro Pra mim Essa música Essa música É do rapaz solteiro Bichinho linda Domínio na vaca Fala essa música Fim da saudade de te amar Daniel Bordinho na casa Cuida Daniel Só na fregada Fim da refgade Pararam Novas piações Cuida o Natal Segunda-feira é sempre complicado A sua casa, no caminho, no trabalho Sempre que eu passo para e lembro de você Mas a semana inteira, e não tem repenteira Eu não saio de casa esperando você me ligar Dizem sabendo que não Mas que não vai voltar Mas a semana passou BFDS chegou BFDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber Vou barrar te esquecer Vou fugir Feliz dia É um solteiro pra mim BFDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber Vou barrar te esquecer Vou fugir Feliz dia É um solteiro pra mim Vai dar a CP Só na fregada Só na fregada Vai, vai Cuidando o forró, menino Vai, porração Ao vir Vem o Max e a Batalhiana O melhor for de Maracana Bota mais uma no forró Oh, yeah Simba Vai, 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 vai Só na fregada Só na fregada Bora, Léo do Max, ei Se uma canção me ligar Toca o CD Não usa mais Se me fume e me recordar Toque de marca Não sei mais Já quem me trocou Por um burro de alguém Substituir É o que te convém Mas com o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração vai te desejar E te deixa louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder tocar Eu quero ver então Se vai poder tocar de coração Maravilha do Maricela Cuida aí Cuida aí Que ela é o Figuez Puxa Salve Já se uma canção me ligar Me troca o CD Não usa mais Se me fume e me recordar Toque de marca Não sei mais Já quem me trocou Por um burro de alguém Substituir É o que te convém Mas com o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração vai te desejar E te deixa louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder tocar Eu quero ver então Se vai poder Quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração vai te desejar E te deixa louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder tocar Eu quero ver então Se vai poder tocar O coração Vai, vai Só dá pegada Só dá pegada Toque e fecha Meu barrão Só o barrão Para a fechinha de rapaz Só tem Para dar mais uma Vai, 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 vai Para a Maria Augusto Opa! Oiê! Epa! Simbora garoto Uma luz azul Tocou meu peito outra vez Mas meu coração Lembrou do que você me fez Sinto me tocar Paixão de novo me tocar Com carinhos de palavras Que eu quero escutar Se é amor não sei Se é amor não sei Se é amor não sei Nunca mais deixei ninguém Vem pra mandar de nós Não quero mais Nunca mais eu quis ouvir O som da sua voz Mas um sentimento lindo Veio me sufocar Com carinhos de palavras Com carinhos de palavras Que eu quero escutar Se é amor não sei Se é amor não sei Se é amor não sei Eu não sei se era um sonho Mas hoje eu te esperei Tão feliz em outros braços E agora eu encontrei O que procurei O que procurei Se é amor não sei 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 Sou na pegada Meu anjo azul Onde está você Que partiu pra ir buscar estrelas e nunca mais voltou Diz, diz pra mim Onde se escondeu? Em que lua vai buscar? Tem sonho, volte logo longe o meu Não tenha medo desse amor bonito Nas uma manhã, meu beijo anjo Não tem nada de pecado, só tem gosto de maçã É só na pegada ao vivo Meu anjo azul Onde está você? Que partiu pra ir buscar estrelas e nunca mais voltou Diz, diz pra mim Onde se escondeu? Em que lua vai voltar? Em que sonho, volte logo longe o meu Não tenha medo desse amor bonito Na sua manhã, meu beijo anjo Não tem nada de pecado, só tem gosto de maçã Não, não tenha medo desse amor bonito Na sua manhã, meu beijo anjo Não tem nada de pecado, só tem gosto de maçã Só na pegada Só na pegada Bora meu padrão Cláudio Rocha Carraforrozeiro Vai, 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 vai Opa, vou pegar Vai, puxa, na gelada Só na pegada Só na pegada Puxa, Samarone Vai E o parceiro Robério R.I.R. 15, menino Cuidado, Farrar Da velha se dentro da velha, tudo ao vivo Tá lembra aí, não sei nem te avisar O meu fingido, a mão pra voltar que eu não vou dar A mão pra voltar que eu não vou dar Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era limpo, você veio e sujou Mas você ainda sobrevivei minha mente Por isso, comprei um pano de chão e detergente Pro detente está você da mente Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Puxa, Puxa, Gira Sai na pegada Sai na pegada Ao fim do forro do apelo Na dança de Deus levando o tupro ao vivo Vai Uh Banda dançar a forrada Puxa, Samarone O Replicado aí Vai Açando o repertório novo menino Sai na pegada Sai na pegada Banda dançar a forrada Aqui eu estou E de mesmo lugar de sempre Tomando frutas Tava uma letrada, gente Mas não saiu da minha mente O teu jeito, o teu beijo O teu jeito As denúncias da gente fazendo amor Eu vou pedir bugação Aumentar o som O forte o seu dedo, Zé Se eu traficar do jeito que eu quero Eu estou mandando agora Lutar, se buscar Reconciliar Fazer-te a paz igual Daquele mesmo lugar Daquele mesmo lugar Puxa Paulo Vinho Salve apagado, salve apagado Ao vivo do Forro do Arpê E o parceiro J.C.B.S. gravando tudo ao vivo Aqui eu estou E do mesmo lugar de sempre Tomando frutas Tentando na letrada, gente Tentando na letrada, gente Mas não saiu da minha mente Mas não saiu da minha mente O teu jeito, o teu jeito O teu beijo O teu beijo As lembranças da gente fazendo amor Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Bota o seu dedo, Zé Se eu traficar do jeito que eu quero Eu estou mandando agora Tentando na letrada, gente Aumentar o seu dedo, Zé Se eu traficar do jeito que eu quero Tentando na letrada, gente Tentando na letrada, gente Aumentar o seu dedo, Zé Aquele mesmo bar Aquele mesmo bar Aquele mesmo bar Vai! Matuque inteligente Na fazenda de Cavalo Na cidade de Ivo Aguá Ei! Só um sertão de vou cantar Matuque inteligente Matuque inteligente Veroso e gostoso E na cama eu boto quente Matuque inteligente Matuque inteligente Veroso e gostoso E na cama eu boto quente Puxa, para mim Sola pra ganhar Sola pra ganhar Para a sua barana, né? Italiou, fazenda Na praia, uma cobertura Tem cara de mesa Mas ninguém me segura Eu vim lá no sertão Pra fazer diferente Alante a dor Matuque inteligente Taliou, fazenda Na praia, uma cobertura Tem cara de mesa Mas ninguém me segura Eu vim lá no sertão Pra fazer diferente Matuque inteligente Na fazenda de Cavalo Na cidade de Ivo Aguá Ei! Só um sertão de vou cantar Matuque inteligente Matuque inteligente Veroso e gostoso E na cama eu boto quente Matuque inteligente Matuque inteligente Veroso e gostoso E na cama eu boto quente Matuque inteligente Matuque inteligente Veroso e gostoso E na cama eu boto quente Matuque inteligente Matuque inteligente Veroso e gostoso E na cama eu boto quente Sai na palha, sai na palha Parceiro Daniel, R.F. Tardes Tá com ele R.M. Quinto, meu parceiro Romário Puxa, né? Vai passar uma atrozinha, minha batera, vai Uh! A gente tá pra acender Tá chegando, tá chegando, tá bem fresquinha, né? Sai na palha, sai na palha Bora dançar, menina Nossa, fala que tu tá Essa batida é bem gostosa de dançar Tu tá Com a morena que eu quero namorar Olha que tu tá Essa batida é bem gostosa de dançar Tu tá Com a morena que eu quero namorar Olha a pegada da minha pauta A gente tá batendo E chama da sanfona que agita o forró Quero pra você até dar Eu saio daqui com a rancha Deixa eu tomar aqui Tu tá Essa batida é bem gostosa de dançar Tu tá Tu tá Só na pegada tá batendo é pra dançar Tu tá Essa batida é bem gostosa de dançar Tu tá Tu tá Com a morena que eu quero namorar Olha que tu tá Olha que tu tá Tu tá Tu tá Essa batida é bem gostosa de dançar Tu tá Tu tá Tu tá Tu tá Com a morena que eu quero namorar Olha a pegada da minha pauta Com a swing da batera Puxada da sanfona que agita o forró Canta você até dar Quando eu vou Eu saio daqui com a rancha Eu tô Tu tá Tu tá Tu tá Essa batida é bem gostosa de dançar Tu tá Tu tá Tu tá Com a morena que eu quero namorar Tu tá Tu tá Essa batida é bem gostosa de dançar Tu tá Tu tá Tu tá Tu tá Com a morena que eu quero namorar Vai Puxa, Paulo Pinho Só na pegada Ao vivo na forma do apê Puxa, Samarone O rei de caraí Meu parceiro da minha gordinha carne Meu parceiro da minha gordinha carne Vai Vai Arrasga, Samarone Chama, pega Puxa mais de novo Chama, chama, chama pra dançar Para que todo forrozeiro Vem assim minha pegada Mandar esparapura Ninguém fica parado Todo forrozeiro Vem assim minha pegada Mandar esparapura Ninguém fica parado Eu vou cantando Vai gritando Vai por onde Para Minha galera Eu vou cantando Eu vou cantando Vai gritando Vai curando Estoura Minha galera Eu vou cantando E me respeita Menino, me respeita Eu sou forrozeiro Todo mundo tá curtindo Me respeita Menino, me respeita Para que eu sou forrozeiro Todo mundo tá curtindo Puxa reino Puxa reino Carimbarna Téia Mundo show Sala, pega Trigo, a Maxi, o Belão Não marca não Para, Adriana Para, Paulinha É A André da Taí, Paulinha Para que todo forrozeiro Vem assim minha pegada Mandar esparapura Ninguém fica parado Todo forrozeiro Vem assim minha pegada Mandar esparapura Ninguém fica parado Eu vou cantando Vai gritando Vai curando Despara Minha galera Eu vou cantando Vai gritando Vai curando Despara Minha galera Eu vou cantando E me respeita Menino, me respeita Eu sou forrozeiro Todo mundo tá curtindo Me respeita Menino, me respeita Para que eu sou forrozeiro Todo mundo tá curtindo Me respeita Menino, me respeita Eu sou forrozeiro Todo mundo tá curtindo Me respeita Menino, me respeita Para que eu sou forrozeiro Todo mundo tá curtindo Meu parceiro Romério R.R.Kindes, tá comigo Puxa, machina, 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 machina Sai na pegada Puxa, machina, machina Puxa, machina Puxa, machina, machina, machina Puxa, machina, machina, machina Puxa, machina, machina Todo bebe, isso é que é bacana Pelo bebe, whisky bebe, rousseira e beija a cana Vai, sai na pegada Meu parceiro Roberto R. R. Quibes Puxa, menina Ao vivo do porra, vai Pega, sai na pegada Sai na pegada Vai, meu parceiro, você vai Pega, menina Vai Quem foi que disse que doutor não toma cana Nesses homens de mamada não gostaram da putaria Conheço muito o delegado, professor, advogado Promotor da manhã, sina folia Quem foi que disse que doutor não toma cana Nesses homens de mamada não gostaram da putaria Conheço muito o delegado, professor, advogado Promotor da manhã, sina folia Quem é que não gosta de zoeira Quem não vai no papo a tomar mer Todo bebe, isso é besteira Todo bebe, faz o que me quer, tanto é Pudado, filhideiro, quer bacana, quer sacer Ele conta branco, infaçado E me torna com uma branquinha Também conheço o psicólogo Quando a mistura é caçado Já na missa, capricinho, uma branquinha Todo mundo bebe, isso é que é bacana Pego, bebe, whisky, bebe, rum, cerveja, cana Todo mundo bebe, isso é que é bacana Pego, bebe, whisky, bebe, rum, cerveja, cana Vai, só na pegada, só na pegada Ele, parceiro, meu parceiro, o barulho da comida Pego, forró da pê Da da cidade, esse maracanã, gravando tudo ao meio Pego, abraçando, forró 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 Eu tô bebendo, eu tô zoando Já faz mais de uma semana Você tomando cana, você tomando cana Me agarrei com essa menina Descubri que é na minha Você tomando cana, você tomando cana Eu tô bebendo, eu tô zoando Já faz mais de uma semana Você tomando cana, você tomando cana Me agarrei com essa menina Descubri que é na minha Você tomando cana, você tomando cana Eu tô na bebedeira A mulher me traiu, eu tô na bagaceira Tô até lá fugindo, eu tô desvastelado Não sei o que fazer, por isso que agora O que eu faço é beber, eu tô bebendo Eu tô zoando, já faz mais de uma semana Você toma no cana, você toma no cana Minha garriga com essa menina, descobre que ela vinha Você toma no cana, você toma no cana Eu tô bebendo, eu tô zoando, já faz mais de uma semana Você toma no cana, você toma no cana Minha garriga com essa menina, descobre que ela vinha Você toma no cana, você toma no cana Olha que banda pra ser boa, tem que ter pegada Todo cantor tem que ter gogó Mas o bom, essa festa vai no grado assim Olha a pegada, olha o subbing da vizinha E banda pra ser boa, tem que ter pegada Todo cantor tem que ter gogó Mas o bom, essa festa vai no grado assim Olha a pegada, olha o subbing da vizinha Vai, vai Tengo, nego, tengo, nego, tengo, nego, tengo, nego, tengo Calagato, calagato, calagato Eu sou o效 do Rosério Eu sou o效 do Rosério Vem no calado do que eu canto no Farad Garí Mas papai é dez anos, mas é fuleiro, e todo dia, ele me dá dinheiro, eu saio de casa, para varrear. Mas fala pra mamãe, que eu vou estudar. Mas papai é dez anos, mas é fuleiro, e todo dia, ele me dá dinheiro, eu saio de casa, para varrear. Fala pra mamãe, que eu vou estudar, eu disse, ha, ha, eu vou raparigar. Ha, ha, eu vou raparigar, ha, ha, eu vou raparigar, pega o carro do papai e sai para raparigar. Olha aqui, ha, ha, eu vou raparigar, ha, ha, eu vou raparigar, ha, ha, eu vou raparigar, pega o carro do papai e sai para raparigar. Puxa, deixa eu ir doido, para da minha gorjinha da carne, DRF card, só não pega. Fala pra mamãe, que eu vou raparigar, pega o carro do papai e sai para raparigar. É a Adriana, viu, dedé. Homem, forró, roda, 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 roda. Vai, vai.